O Conselho Combatente de Libertação Nacional realiza a Assembleia Geraldo Rante Laurentolo e a Quartel-General Fatoharadeli, no Primeiro-Ministro Tauru Matangruac, mas há o encerramento da Assembleia a referir. E o discurso do governo Ratetin, o estabelecimento do Conselho Uné, e o passo positivo, que organiza o veterano Sira, que o Conselho Combatente de Libertação Nacional realiza a Assembleia Geraldo Rante de Libertação Nacional realiza a Assembleia Geraldo Rante de Libertação Nacional. Na verdade, a Luz, e tem a luta se dá um coto. Aliás, a Madre tem, que tem luta sobre o coto quando ele tem a ter. Porque a vida é uma luta, é uma luta permanente. A Luz, e a Luz, e o Atlântico Católico Nacional realiza a Assembleia Geraldo Rante, e a Luz, e o Marcos Cristólico Nacional realiza a Assembleia Geraldo Rante de Libertação Nacional realiza a Assembleia Geraldo Ranteção Nacional. Em primeiro lugar, unifica, organiza. Em segundo lugar, mobiliza. Itália mobiliza quando a Itália organiza. Mas também organiza, e pode ter que ter. É que Itália tem que ter na loja, Itália tem a organização de Atopaneve, de Rumo Nessaia, Norte de Maquinaneve. Também é a organização da Itália, e interesses do Maquinjogo. Primeiro, trecho individual. É uma energia. Segundo, interesse grupo. Terceiro, interesse da organização. E se é tão fácil, estresse todo, tem que existar um momento prudente, inteligente, quando a organização ainda tem que permanecer eternamente. Além de neto de decreto, lei número rito, para a reengruação de Singualo, Loro Rores Singualo, Fulano Março, qualia quando a competência, Assembleia Israelian, rodea a prova, Conselho Relatório Balanço no Contra, Orçamento Anual, Plano Atividade, não aprova regulamento interino. Conselho Combatentes Iraniano, Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Jamin. . . .